Olá pessoal, eu sou a professora Taira Santos, uma mulher de pele clara, tô vestindo um jaleco branco, um fone branco, aqui por baixo do jaleco tem uma camisa vermelha, uma camiseta vermelha, e aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Vamos lá iniciar a nossa aula de número 17 do nono ano. Vou botar minha apresentação para vocês. Sim, como eu já falei, eu sou a professora Taira Santos de Ciências e vamos lá iniciar a nossa aula de número 17 do nono ano. Antes de tudo, que bom que vocês estão aqui comigo de novo, eu fico muito feliz de tê-los aqui, cada um de vocês, muito obrigada. E agora sim, vamos iniciar a nossa aula relembrando do que a gente viu na semana passada. Na semana passada a gente estudou sobre a hereditariedade humana e as aplicações atuais do conhecimento genético. A gente viu que hoje em dia, né, os conhecimentos atuais da genética, eles podem ser aplicados e incorporados no nosso cotidiano, com a finalidade de melhorar a nossa saúde ou até manipular animais e alimentos de modo que se obtenha recursos que sejam mais vantajosos para nós. Esse conhecimento da genética atual, ele pode ser aplicado em diversas áreas, né, porque a gente pode utilizar esse conhecimento genético em diversas áreas do nosso cotidiano. Então, eles são utilizados na medicina, na indústria farmacêutica, né, que produz os medicamentos, na indústria de alimentos, na agropecuária, na área de investigação criminal, dentre tantas outras áreas que a gente pode utilizar esses conhecimentos da genética. Então, com o avanço da biotecnologia, que é uma área da ciência que utiliza esses conhecimentos da genética, né, a gente tem o surgimento de várias técnicas muito importantes que estão dentro de uma sub-área que a gente chama de engenharia genética. Então, a engenharia genética, ela está dentro da biotecnologia e a biotecnologia utiliza esses conhecimentos de genética para melhorar a nossa vida no nosso dia a dia. E algumas técnicas que a gente viu de biotecnologia, né, de engenharia genética na aula passada, foram essas aqui, os transgênicos, os organismos geneticamente modificados, que a gente chama de OGM, o mapeamento genético, a terapia gênica e a clonagem. E a gente já viu como é que essas técnicas aí podem facilitar, melhorar a nossa vida. E hoje a gente vai falar sobre o que especificamente? Alguns de vocês já devem ter notado que no primeiro slide eu coloquei o tema da nossa aula. Então, hoje a gente vai falar sobre a preservação e a conservação da biodiversidade. Agora você aí do outro lado sabe o que é biodiversidade? Me contem aqui no chat que eu quero ver se vocês sabem. Vamos lá, vou dar um tempinho aí para vocês me contarem aí no chat que eu vou voltar aqui para dar uma olhada. E aí, já escreveram? Então, a gente pode definir biodiversidade, que também pode ser chamada de diversidade biológica. Então, ela pode ser definida como a variabilidade entre os seres vivos de todas as origens, a terrestre, a marinha e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos dos quais eles fazem parte. Mas se a gente pensar em biodiversidade assim, parece uma coisa muito complicada. Mas, na verdade, biodiversidade é o conjunto de todas as espécies que estão ali naquela região, ou então até na biosfera, né? Pensando no planeta como um todo. Então, a biodiversidade é essa variedade de espécies que a gente tem, seja no bioma ou seja no planeta Terra como um todo. Agora, vamos lá. O tema da aula de hoje é conservação e preservação da biodiversidade. A gente já descobriu o que é essa tal biodiversidade. Agora, vocês sabem qual é a diferença entre conservação e preservação? Muitas vezes eu me peguei pensando sobre isso e até eu achava que era a mesma coisa. Mas, na verdade, elas não são e a gente vai ver agora qual é a diferença entre elas. Então, na conservação, a gente costuma falar o seguinte, que conservar uma coisa é poder utilizar ela, só que de forma sustentável. Então, nas leis brasileiras, entende-se conservação como proteção dos recursos naturais, com a utilização racional, garantindo sua sustentabilidade e existência para futuras gerações. Já a preservação, ela visa a integridade e a peronidade de alguma coisa. Isso segundo a legislação brasileira, porque em cada país entende-se de um jeito. Então, aqui, sendo assim, a gente costuma dizer que a preservação se refere à proteção integral. Ou seja, se eu digo que eu vou preservar uma região, né? Se eu digo que eu vou preservar uma mata que tem atrás da minha casa. Eu estou dizendo que, na verdade, eu não vou deixar ninguém tirar nada dali mais. Ninguém vai poder cortar árvore, ninguém vai poder tirar um bichinho que tem lá, ninguém vai poder fazer nada. Então, nesse caso, eu vou estar preservando. Ninguém vai poder estar tocando naquele lugar. Agora, quando a gente fala em conservação, a gente está fazendo coisas, né? A gente está tendo medidas ali para proteger aquela região. Porém, as pessoas podem utilizar aquele recurso, só que tem que utilizar de forma sustentável, responsável. De forma que continue tendo aquela planta ou aquele animal ali na natureza. Então, de uma forma simplificada, a gente pode dizer que conservar é utilizar de modo sustentável o recurso de uma determinada região. E preservar é proibir o uso daquele lugar. Ou o uso daquela planta, ou o uso daquele bicho que está ali, né? Então, cumprir essas medidas que estão na legislação brasileira, elas são necessárias. Para quê? Para que a gente garanta que daqui a 50, 100, mil anos, a gente vai continuar tendo as mesmas plantas e os mesmos animais que existem hoje. A gente tem um exemplo claro disso quando a gente vai nos museus de ciências, por exemplo. Museu de História Natural. A gente vê um monte de bicho que existiu há milhares de anos atrás e hoje eles não estão mais na natureza. E por que eles não estão? Porque lá atrás as pessoas não pensavam como hoje. Não pensavam em preservar aqueles indivíduos. E hoje a gente tem essa consciência. Então, é interessante que a gente mantenha esses indivíduos aí para que os nossos filhos, nossos netos, nossos tataranetos continuem vendo as mesmas plantas e os mesmos animais que a gente tem hoje. Então, fazer isso é dar garantia de que as gerações futuras vão continuar a conviver e poder utilizar esses recursos que vêm da natureza. No Brasil, a gente tem muitos exemplos de projetos de conservação e preservação de espécies que vão estar com risco de extinção. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre risco de extinção mais adiante. Mas vamos agora conhecer alguns desses projetos que existem aqui no Brasil. Esses projetos, gente, primeiro, alguns deles são fomentados, né, pelo governo. Mas muitos foram pessoas individualmente organizações... Pessoas que se organizaram, na verdade, e resolveram fazer um projeto para conservar uma espécie ou uma região. E vocês vão ver agora, eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Eu vou clicar aqui nesse site e a gente vai ver alguns projetos de conservação que existem aqui no Brasil. Então, o primeiro que aparece aqui na lista desse site é o Projeto Tamar. O Projeto Tamar, ele tem aqui na Bahia, ele foi criado em 1980. Então, tem uma sede aqui na Bahia, também tem em Sergipe, e tem mais no Rio de Janeiro. O Projeto Tamar, ele é uma organização que trabalha em defesa das tartarugas marinhas. Além desse, tem aqui vários, aqui nessa lista, que vocês podem ver aí. Então, tem o Projeto Papagaio Verdadeiro, tem o Projeto Mocego Livre, o Projeto Baleia Franca, tem o Projeto Peixe Boi Marinho, Projeto Golfinho Rotador, Projeto Jagraraca, Arara Azul, Baleia Jubarte, Albatroz, que é uma árvore, eita, desculpa, uma ave, e o Projeto Delphi, que é de proteção aos golfinhos. Então, aqui tem alguns exemplos, tem vários outros aqui. Mas uma coisa que eles têm em comum, que vocês podem ter percebido, todos recebem o nome de uma espécie. Então, tem o Projeto para Conservação das Baleias, tem o Projeto de Conservação das Sartarugas. Então, cada um visa especificamente uma espécie que, muito provavelmente, vai estar ameaçada de extinção ali na natureza. Vou voltar lá para a nossa apresentação e vou mostrar outros projetos de conservação para vocês. Tem algumas instituições que elas acabam fazendo concursos e dando prêmios até para esses projetos de conservação que são realizados por pessoas que se organizam. Vou mostrar alguns desses para vocês. Aqui nesse outro site, tem alguns exemplos de projetos de conservação que deram e estão dando muito certo. Tem esse daqui, Projeto de Conservação e Manejo do Butiá, tem o Projeto de Conservação do Tatu Bola, tem esse daqui do Peixe Boi Amazônico. Então, tem vários exemplos. Pena que a gente não pode ver cada um desses agora, mas eu vou mostrar um para vocês para a gente conhecer melhor. Vou colocar aqui e voltar para a minha apresentação. Então, a gente vai conhecer agora um projeto de conservação que está bem pertinho da gente, que é o Projeto Tamar. E hoje a gente vai fazer uma visita virtual lá para o Tamar. Estão preparados? Vamos lá. Vamos lá conhecer esse projeto. Saiu da vila, passou pela igrejinha, uma reta e adentramos no universo das tartarugas. Chegamos! Projeto Tamar. Ai, que inveja das tartarugas. Queria tanto morar aqui também. Com esse carimbinho aí, eu posso rodar tudo. Pode sair e retornar o dia todo. Um dia pela frente, de natureza, tartarugas. Espetáculo! Réplicas das tartarugas quando acabam de nascer. E aí, querida, a viagem foi boa? Foi um espetáculo, ela disse. Uau, gente! Tem Projeto Tamar no Brasil todo. É quase do Ayapoque ao Chuí. Vida marinha feliz e preservada. Um palco! Que maravilha! Eu não posso ver um palco, que eu já quero subir. Aqui já teve Stoneway Jordan, Milton Nascimento. E umas piabinhas assim, como eu. Ai, meu Deus! Loja do Tamar. Olha o perigo da matéria acabar agora. Feito por nós. Aqui, a comunidade está envolvida em tudo. E agora está rolando o que aí? A alimentação das tartarugas juvenis. Sushi das tartarugas. Eu não sei o que é mais fofo, as tartarugas ou a fofinha que se apaixonou por elas. Gostou dela? Gostei. Como é o nome dela? Eu sou a tartaruga de domingo. Criança, adoro o Projeto Tamar. Agora chega de Lero Lero e vamos conhecer de perto as verdadeiras estrelas. E aí, quem é essa criatura grande aí? Esse é o nosso macho. O macho que está com a gente aqui há 26 anos. Pesando 170 quilos, mais ou menos. É uma espécie cabeçuda, que é a que mais ocorre aqui para colocar ovos. E está nesse tanque grandão só para ele. Maior do que eu. A natureza é imensa. Como é que você sabe que ela já encheu, que ela não quer mais? Eles comem bastante. A gente aqui controla a quantidade que cada um tem que comer por dia. Então, a gente já vem com a quantidade específica. É a sua primeira vez aqui? É a primeira vez. Estou apaixonada. Realmente, é muito encantador o trabalho que eles fazem aqui. É muito legal. Que sensação boa! Jogar um peixinho para a tartaruga. Ela vai dar o jeitinho dela. Olha a curva. Olha a curva. Já virou para a direita. E agora... Agora vamos alimentar tubarão. Ok, querida. Vamos lá. Tubarão come o quê, meu filho? Aqui eles são alimentados com peixe. E a tartaruga e o tubarão interagem assim numa boa? Sim. Está aqui em cativeiro. Como todos são bem alimentados, então não tem a necessidade de um caçar o outro. Então está todo mundo em harmonia. Está todo mundo em harmonia. Ao proteger as tartarugas marinhas, o Projeto Tamar também ajuda a proteger outras espécies que vivem nos mesmos ambientes que as tartarugas marinhas. Está gostando do tubarão? Sim. Eu estou. Está gostando? Estou. Vai passar a mão nele? Já passei. Ficou com medo? Nada, nada. E você, não encarou ainda? Vamos lá, Rui? Não. Uma família que alisou o tubarão nunca mais será a mesma. Mistério. Suspense. Vinda marinha profunda. Nunca pensei que especializar um abarato. Uau! Animais do fundão do mar. Para conhecer, tem que vir aqui. Boa sorte. Vocês tiveram o imenso prazer de poder ver o Ninho nascendo. Gente, é muito emocionante. São muitas, Bruna. Não sei se vai conseguir, não, contar. Com a ajuda de vocês, eu consigo. Elas vão chegar mais ou menos 1,10m, 1,15m de casa. A impressão que as pessoas ficam é incrível, né, Bruna? É, esse momento é um momento muito legal porque é um momento em que as pessoas podem ter o contato com o filhotinho. É, não tem que resistir a ver um filhotinho desse e não se apaixonar. O momento apoteótico em que os bebezinhos tartarugas voltam para o mar. Olha só, olha só. Depois de todo esse trabalho, de todo esse cuidado, de mil tartaruguinhas dessas, apenas uma vai conseguir chegar à idade adulta. Vamos cuidar das tartarugas. Boa sorte, lindas. Emocionante. Já estou com saudade. Momento compras. Os produtos são incríveis. E todo o dinheiro gerado aqui vai para as tartarugas. E o melhor de tudo é que além dessas camisetas lindas, todos esses produtos aqui são confeccionados em comunidades onde o Tamar está presente. Obrigada, Jorinha. Pronta para a noite no mais perfeito estilo tartaruga. Passei um dia maravilhoso aqui. Ficou escuro. E agora eu quero saber do coordenador o que ele tem para me dizer desse lugar especial. Para mim, o grande barato desse lugar é que tudo isso que você viu, todas essas pessoas, tudo que é vendido, que é comprado, se reverte para a proteção das tartarugas e renda e riqueza para as pessoas que trabalham aqui e que são muitas. São cerca de 1.300 pessoas paradas todo o litoral brasileiro. Uau! Eu não vou parar aqui. Daqui, Tamar de Aracaju. Me aguarde. Então, pessoal, acho que fazer essa visita virtual foi muito legal agora, né? Principalmente nessa época que a gente está vivendo de pandemia, que a gente tem que ficar mais em casa, que a gente não pode estar passeando. Então, para mim, pelo menos foi muito bom ver o projeto Tamar assim, desse jeito. Então, vocês devem ter visto aí do outro lado que a gente viu aí que são, nesse projeto especificamente, tem tanto tartarugas, também tem arraias que vivem lá, tem tubarões, tem outras espécies de animais que vivem nesse lugar. Por quê? O projeto Tamar, ele é para a conservação de tartarugas, mas indiretamente, preservando, conservando, ajudando na conservação das tartarugas, a gente está ajudando na conservação de várias outras espécies que também vivem no mesmo ambiente que elas. Então, esses projetos de conservação são importantes por isso. Eles estão gerando conhecimento para a população, como a gente vai ver aqui agora. Então, esses projetos de conservação que tem espalhados pelo Brasil todo, não só da tartaruga, mas de vários outros organismos, principalmente dos animais, esses projetos de conservação focam muito em animal, porque eles chamam a atenção, são os que promovem mais comoção nas pessoas. Então, além de estar diretamente contribuindo para a preservação dessas espécies, eles também contribuem para a produção de conhecimento, porque as pessoas vão lá visitar esses lugares porque acham bonito e chegam lá e acabam aprendendo muito sobre eles. E, além disso, serve para conscientizar a população, por que a gente tem que preservar esses organismos, por que, qual a finalidade daquilo, e também acaba gerando renda para a comunidade local. como vocês viram aí que foi explicado no vídeo. Tudo que é vendido nesse projeto é fabricado pelas pessoas que moram ali naquelas comunidades. Então, essas pessoas recebem um pagamento pelo trabalho que fizeram e o lucro é revertido para a preservação, para os projetos de conservação da tartaruga, nesse caso especificamente. Então, esses projetos fazem muita diferença. Então, chegamos até aqui, vamos testar o que a gente aprendeu nessa aula de hoje. Para isso, eu preparei esse joguinho para vocês que está super fácil. Tenho certeza que vocês vão rapidinho conseguir resolver ele. Vou clicar aqui só para vocês verem. Então, bem simplesinho. Aqui tem três conceitos que a gente viu até agora, que é o de biodiversidade, conservação biológica e preservação. E aqui tem as explicações de cada um deles. Então, proteção dos recursos naturais com a utilização racional garantindo a sustentabilidade e existência para as futuras gerações. O que é isso? Ah, eu acho que é biodiversidade. Então, arrasta para cá. Conjunto de todas as espécies de seres vivos de um determinado lugar. Ah, eu acho que isso é conservação biológica. Arrasto para cá. Proteção integral em tocabilidade. Ah, eu acho que é preservação. Coloquei cada caixinha no lugar que eu acho que é. É só clicar aqui e enviar a resposta. só que, claro, eu não vou enviar porque eu não quero que vocês vejam, né? Quero que vocês testem aí do outro lado. Vou fechar. E eu espero que vocês tenham gostado da aula e gostem do joguinho também que eu preparei para vocês. Agora, a gente vai fazer uma pausa, tomar água, descansar um pouquinho e daqui a pouco a gente está de volta. Então, não me deixem aqui que a gente ainda tem muita coisa para conversar. Então, até daqui a pouco, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau. Tchau,